Imagina se essa moda pega no resto do estado, né? Hoje é quinta, aliás, dia de direito do consumidor aqui no Jornal da Alterosa. Doutora Carol Caran já tá aqui com a gente no estúdio pra falar um pouquinho do direito do consumidor, né doutora Carol? Boa noite pra você. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Vamos pra nossa primeira pergunta então? Vamos lá. Olha só, nossa primeira pergunta vem da Ana Carolina Lima, de Ribeirão das Neves. Então ela pergunta, olha, nosso bairro está há dias sem água por causa do revezamento da Copasa. A gente até falou disso aqui, né? O que podemos fazer? Minha chará, né? Isso é um problema que nós estamos vendo por toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Isso é um problema muito sério, isso é muito grave o que está acontecendo. Uma falta de respeito da Copasa com o consumidor que deixou com que seus dutos fossem danificados. Então o que a gente aconselha é que o consumidor entre em contato com o Ministério Público, faça uma reclamação pra que o Ministério Público ajuize uma ação coletiva pra poder danar os danos, né? De toda a coletividade. Dano moral, dano material e obrigar a Copasa a fornecer água pros consumidores que estão sem. Isso é ilegal, isso é inconstitucional, isso é um serviço público que tem que ser fornecido de forma contínua, com qualidade e eficiência. Muito bem. Olha só, a segunda pergunta é da Dalva Confeição, lá de Matheus Leme. Ela diz, olha, o médico não marcou o retorno da consulta dentro dos 30 dias. Agora o plano de saúde quer me cobrar o valor de outra consulta. Como devo proceder? Reclamo com o plano de saúde ou com o médico? E aí, doutora? Dalva, o médico, ele tem um prazo pra poder te receber de novo, pra fazer a consulta novamente. O que acontece, quando o médico marca um prazo, o consumidor tem que atender esse prazo que foi marcado, estipulado pelo médico. Que geralmente é dentro do prazo de 30 dias. A gente aconselha o consumidor a sempre fazer os exames dentro desse prazo e entrar em contato com o médico pra que ele te atenda novamente sem que haja nenhuma cobrança. Se for doença contínua, né, de tratamento contínuo, o médico não pode te cobrar pela consulta novamente. Agora, né, falando do médico, ele é obrigado a conceder esse retorno? Ele é obrigado a conceder esse retorno desde que seja sobre a mesma doença, o mesmo tratamento. Tem que atender. Ah, não, entendi. Agora vamos pra última pergunta do André Souza de Betinho. Olha, comprei um apartamento, já paguei tudo, mas a obra está atrasada e a construtora ainda não fez a entrega. Qual que é o direito dele nesse caso, doutora? André, a gente tem visto muito esse problema, em especial depois da pandemia, que as construtoras não têm material pra poder dar continuidade à obra e estão atrasando as entregas. O que eu te aconselho é entrar em contato imediatamente com a construtora, pedindo pra que ela cumpra o contrato. Se ela não cumprir, ela é obrigada a pagar pra você o aluguel, né, pra você ter uma moradia e até mesmo danos morais por estar causando prejuízo pra você ter direito à sua casa, ao seu lar, que foi tão esperado e trabalhado, né? Então, tem que fornecer toda a guarda aí pro consumidor. Fica a dica aí, viu, André? Doutora, muito obrigada pela sua participação, viu? E se você aí de casa tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor, manda pra gente, viu, no nosso WhatsApp, ddd31-99153-5540. Semana que vem a doutora Carol Caram tá aqui de novo com a gente, né, doutora? Isso mesmo, tá aqui. Só um beijo pra minha avó, que eu saí correndo da casa dela, eu falei com a avó, vou te mandar um beijo. Mandou. Muito obrigada, viu, até semana que vem. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já.